Tiago Alves, take 1. Bom dia, Contrabaixo, Tiago Alves, Tiagão. Muito obrigado a você ter vindo, irmão. Eu que agradeço. Roda a vinheta. Bom dia, Contrabaixo, com o Tiago Alves aqui. Tiago, prazerizado, seu irmãozinho. Sou seu fã, hein? Sou seu fã. Eu que sou seu fã, faz tempo. Como começou a sua história no Contrabaixo? Bom, a minha história no Contrabaixo começou, acho que, como 90% da minha geração, né? Comecei do que na igreja, né? Acho que a igreja final da década de 80, começo da década de 90, ela fez um papel social. A igreja que eu me refiro é a igreja pentecostal aqui do Brasil, né? Ela fez um papel social muito grande, né? Que o governo deveria ter feito e não fez, ela investiu em música, né? Então, comprando instrumentos, né? Acho que ela pegou o boom do instrumento nacional, né? Que então, naquela época, né? Tanto de sopro, quanto tanto de instrumentos de cordas, né? E ficou fácil o acesso da dita de instrumentos. Então, eu acabou investindo em música, comprando instrumentos, né? Então, eu vim, né? Então, meu contato com música veio, né? Na igreja, meus... Minha mãe cantava, meu pai tocava, meus tios, né? Todos tocam alguns instrumentos, né? Meus primos todos são músicos. Então, veio daí. Uma família musical. Sim, uma família musical. Mas você começou bem novo, tu? Eu comecei novo. Comecei com 11 anos. Ai, que legal, hein? E tem um tio, né? Que é músico, ele é trombonista, ele é militar, né? E ele já estava na... Antigamente era o LM, né? Hoje é a EMSP, né? É. Escola, né? Santa Martelina, EMSP. É, sim. E ele já estava lá naquela época. Ele já estudava lá. Tocava no grupo de jovens, né? Já fazia festival... Festival de trombones e tal. Então, quando eu comecei a tocar o contrabaixo na igreja, com 11 anos, né? Tocando com outro tio meu e meus primos. É, ele me pegou e falou, vou te levar para a escola de música, vou fazer a inscrição para você lá. É, só que assim, ele fez a inscrição para mim estudar o Boé. Porque, como ele já tinha essa vivência de orquestra, ele tinha percebido que ninguém toca o Boé. Se você estudar o Boé, vai ser um... Você vai ter mercado. É, vai ter um mercado de trabalho que ninguém... Era uma coisa nova também, assim, naquela época, assim, né? Na igreja e tal, tudo. Ter acesso a um Boé. Eu lembro que ele arrumou um Boé para vir no quartel. Eu entrei na OLM, em 96, eu lembro disso. Entrei lá na OLM estudando o Boé. Só que eu não durei um mês e meio estudando o Boé, porque eu já estava apaixonado pelo Contrabaixo, né? Já era aquilo que eu queria. Aí eu lembro que eu mesmo fui lá na Secretaria, expliquei o caso, ó. Eu entrei aqui estudando o Boé, mas não tem como trocar para o Contrabaixo? Ah, tem, faz um requerimento, não sei o quê. Daqui a uma semana eu tenho uma resposta. Aí foi isso. Aí eu consegui trocar, comecei a estudar em Cunha e Tamar Colasso. Tamar Colasso. É, foi tipo maio, junho de 96, comecei a estudar. Mas Baixa Elétrica. Baixa Elétrica, né? Contrabaixa Elétrica. Aí estudei com Tamar até 98, né? Até o final de 98. E nesse ano de 98 eu fiz o meu primeiro festival de Campo Jordão, que eu tive aula com o Celso Pixinga. Nos conhecemos lá. Nos conhecemos lá no festival. Impressionante, Felipe. Todo mundo ficou apaixonado pelo teatro na época. E foi muito legal, assim, porque mesmo já na escola, né? Estudando, né? O Tamar é um cara que, ele é... Para pegar um músico iniciante, assim, ele é um... Para mim, um dos melhores professores. Porque ele coloca a mão no lugar, né? Então ele pega no pé com leitura, disciplina, né? Com... As escalas em duas leituras. As escalas, né? Tudo. E eu sempre tentei ficar focado nisso, né? E eu lembro que o pessoal que fazia as aulas junto comigo no festival era um pessoal já mais velho, né? E o Pixinga já era super reconhecido naquela época. Já era, né? Tipo... Já era o Celso Pixinga, né? Já era top, né? E eu não tinha muita noção, né? Eu não tinha... Eu tava lá, né? Meu... Descobrindo o mundo, né? Eu tinha 13 anos. Onde eu tô pisando aqui, né? Big Band, né? Eu lembro que tinha o Amir do Godoy, o Bob, o Sion, assim... Tinha aquele trompetista gringo, o Dennis Noder, você lembra? Vinicius Dorin. Vinicius Dorin. Cara, tava todo mundo aí. E eu entrando lá nesse meio, assim, né? E o pessoal... Eu lembro que o pessoal meio desapontado, assim... Entre aço com o Pixinga, que o Pixinga apareceu com baixo fretless, né? E eu achando, bom, baixo fretless. Eu achei que todo mundo, pô... Todo mundo achando que ia ensinar os slaps, né? Não sabia? Isso é meu cara. E todo mundo, pô... Mas aí não trouxe o baixo com traste? Trouxe o baixo fretless, né? Todo mundo falando. Eu meio sem entender. Mas por que que vocês estão, né? Tá? E depois toda a ficha foi cair, mas... Mas foi muito bom, porque eu lembro que o Pixinga falava de escala. Eu lembro que você falava de... Eu lembro que eu aprendi escala alterada, né? O Diminuto, o Dondim, isso é tudo... A primeira coisa que eu vi foi com o Pixinga, né? Foi, tipo... Um outro... Abriu um outro mundo, assim, né? Tipo, então... Foi um... Esse festival foi um divisor de águas, assim. Era bacana, não era? Ah, demais. Porque tinha a cena eludita e tinha a cena popular, né? Exatamente. Hoje só tem a cena eludita. Hoje só tem a cena eludita. É, por... 98, 99, 2000 foram os... Os três últimos anos que eu participei desses... Até então tu tava com baixo elétrico. Baixo elétrico, né? Aí comecei... Fiz... Fiquei lá na... Em 99, comecei... Estudei com o Gabriel, né? O Gabriel Bales. Um mestre, mas tocando elétrico também. Tocando baixo elétrico. Também estudei com o Marinho. Em 2000, tive que sair da escola por causa do colégio. O colégio eu tive que estudar à tarde, aí não consegui. Eu lembro disso, eu lembro disso. Eu não consegui ficar no colégio, tal. Aí, tal. Entrou em 2001, voltei pra escola. E eu entrei na... Na... Orquestra Jovem Tom Jobim. Ah, que lindo. Foi a primeira formação, né? Com... Com o Sion. O Sion era o... Era o condutor de orquestra, tal. Maestro. Maestro. E... Eu tocando baixo elétrico. Então eu fiquei na orquestra até 2003. Fiquei uns dois anos e meio na orquestra. Eu saí da orquestra, eu lembro, é dezembro de 2003, entrou em 2004, né? E aí, já tinha 18 anos, eu tinha que trabalhar, né? Começar a pensar, né? Depois eu ganhava um saláriozinho na orquestra, já conseguia comprar minhas coisas, corda, equipamento, tal. E agora, né? Aí eu comecei a sair, né? Com os amigos, pela... Na noite, né? De São Paulo, né? Aí comecei a frequentar o Blen Blen. O Blen Blen já frequentava, já. Eu lembro que a Soundscape Big Band tocava lá todas as segundas, né? Eu lembro que em 2003 eu já fiz um sub lá, de baixo elétrico, né? Fiz um sub na banda, porque a gente não tinha nenhum baixista aí. O Bob me lembrou do festival, não. Me viu tocando na orquestra, virou meu telefone, me ligou. Você não quer fazer um dia lá? Vou fazer, claro. Então eu fui fazer um sub. Aí eu... Eu fiquei nesse... Eu sempre fiquei muito nesse ambiente, né? De Big Band, de orquestra, né? Sempre com um músico de sopro, né? Vem desde... Desde de casa isso, né? Esse ambiente, né? Sopro, orquestra, então. E começou 2004, aí comecei... Né? Saí na noite, assim. Comecei a galera que toca, né? Eu conheci o... Eu lembro que eu conheci o... O Luizão Cavalcante. Eu lembro que eu vi muito ele tocar nessa época, assim. Eu acho... Eu achava demais. Que swing aquele, né? O cara... Um swing danado. Eu concordo, concordo. É um negócio... De outro mundo, assim. Não é não. Quem não conhece, procure saber, né? O Luizão Cavalcante, eu acho que... É um dos melhores músicos que a gente tem aqui. Ele não é um cara muito conhecido, né? Humilde. Muito humilde. Super, né? Super. E aí foi no meio do ano, eu fui com um amigo meu, o Agenor, que é... Tocateclado em guitarra, o Agenor de Lourense. Ele me levou lá no Mancini. Ele fazia aula com o Evaldo, pianista, né? E ele me levou lá pra conhecer, ah, você precisa conhecer o Mancini, né? Você precisa conhecer o Lito. O Lito já tinha conhecido, o Lito Robledo, já tinha conhecido uma vez. Ele foi fazer uma substituição de Itamar na escola. Há muito tempo atrás, assim. Tive um contato rápido com ele. Uma letra então, só pra gente não perder, você tá com baixa elétrica. Baixa elétrica. Um baixa elétrica. E aí eu fui lá conhecer o Mancini, né? Todo mundo já era... O Agenor já falava bastante do Evaldo e tal, do pessoal. Falei, vou lá, eu vou te levar lá pra conhecer. Aí eu fui lá com ele. Aí a gente sentou numa mesa lá, ficamos lá. Era um domingo, eu lembro. Tava pouca gente, assim. E o Lito a noite toda, vem dar uma canja, vem dar uma canja. Falei, mas eu não toco baixo acústico. Aí eu achei que no último set, ele meio que se irritou, meio que me puxou lá. Eu não quero saber, você vai dar uma canja agora. Só que ele me jogou lá pra tocar o baixo. Aí eu falei, meu, por que que eu vou tocar, né? Aí, por sorte, assim, que o Evaldo tocou dois temas. Eu lembro até hoje. Tocou Triste e The Shadow of Your Smile. Duas músicas eu sabia. Eu toquei, me virei lá, não sei como, aquele baixo dele. Aí acabou de tocar, o Lito me chamou de canto e falou, Vem cá, você quer trabalhar aqui? Falei, mas como assim? Não, não, que a gente abriu uma pizzaria, né? Que a gente tinha acabado de abrir a pizzaria. Não tinha um mês a pizzaria que estava aberta. Aí o Lito falou, a gente, o Walter, abriu uma pizzaria e eu queria colocar um trio de músicos jovens pra tocar. Você não quer trabalhar aqui? Falei, mas eu não toco baixo acústico. Ah, não, você tocou, você deu canja? Como eu não toco? Mas eu não toco, não tem instrumento. Não, lá tem um instrumento. Lá tem uns baixos, lá você não precisa. Que legal! Aí eu, tá bom, quando começa? Você começa na quinta-feira. Tá aqui na quinta-feira que você vê. Aí, isso era um domingo. Aí, pronto. Aí eu comecei a tocar. A minha história com baixo acústico começou aí. Que legal, meu. Na pizzaria do Mancini, em 2004. Uma casa, né? Uma casa. Uma casa, assim. Fui dar uma canja e, assim, fui assistindo e fui dar canja. Porque eu fiquei a noite toda relutando pra dar canja. Não, até que ele encheu tanto o saco que eu acabei dando uma canja e acabei arrumando um emprego. Amém! Que bom! Então, aí você tomou gosto do baixo acústico. Sim, foi bem difícil no começo, assim, né? É um instrumento, assim, que você tem que ter muita paciência, né? Muita paciência. E eu acho que, também, eu... Muita gente que toca baixo elétrico e migra pro baixo acústico vem falar comigo, né? Vem... Às vezes, é... Isso é uma coisa que eu fiz, também. Que a gente quer ter o mesmo reflexo, a mesma intensidade que a gente tem com baixo elétrico. Interplay, né? A gente quer ter com baixo acústico. E não é assim, né? São dois instrumentos bem diferentes, né? Então, é... Às vezes, muito músico, assim, tipo, desiste de tocar baixo acústico por causa disso, né? E é difícil se manter os dois, ficar tocando os dois, assim. Então, tocar bem, assim, de verdade, os dois, assim, é muito difícil. Eu tive o prazer de conhecer o João Patitucci na década de 90. Fiquei a tarde inteira com ele conversando. Tinha um tradutor, né? Sim. Ele falou o seguinte, quando ele ia tocar elétrico, ele tinha que estudar uma semana de elétrico pra tocar o elétrico. Se tivesse o Ticoli elétrico acústico, ele tinha que estudar um mês de baixo acústico pra chegar naquele dia dos ensaios e no show ficar legal. É totalmente diferente. É muito diferente, né? É difícil. O Patitucci é um dos caras que consegue lidar bem com os dois. Mas tem esse pedágio. Sim. Ele falou que não é de graça, não. Exatamente. É o Christian McBride também, né? Ele toca os dois também, você fica de cara. Tem aquele outro que tocou com o Hancock, qual o nome dele? James Genos? Não, esse é bom também. O outro, que é... ele não é americano. Ah, o Dave Holland. Isso. Também, né? Também tocou, toca muito bem os dois, assim, né? Se bem que ultimamente eu vejo ele tocando baixo acústico. Faz tempo que eu não vejo ele tocando baixo elétrico, né? Acho que... Mas é difícil, cara. É difícil mesmo se manter, assim, né? Tocar bem os dois. Tá, me diga uma coisa, Thiago. O objetivo do bom dia a mão de baixo é você passar um exercício pra quem tá do outro lado da telinha. Sim. Vamos lá passar esse exercício? Bora. Então, acho que a dica que eu posso dar, eu acho que... Como o Pixinha falou, né? Negócio do jazz, walking bass, né? Eu acho que nada mais é do que você ouvir, né? Acho que tudo na vida, né? Você ouve e você tenta reproduzir. Eu acho que esse foi o meu processo, assim. Tem gente que... Tem gente que você... Que toca junto, que tira linha com linha, né? Tem gente que ouve e tenta reproduzir aquilo, né? Eu acho que esse foi mais o meu processo, né? Então, se você ouvir caras como... Sam Jones, Paul Chambers, Ray Brown, Oscar Pitchford, Jimmy Blanton, Ron Carter... Eu acho que você tirar essas linhas desses caras, né? Tocar junto com os discos, né? Que esses caras gravaram, né? Precisa procurar a história, né? Por quem que esses caras gravaram, né? Por exemplo, Ray Brown se associa com Oscar Peterson, né? Paul Chambers com Wynton Kelly, Miles, né? Ron Carter com Miles... Ron Carter com o cara que mais gravou, né? Então, acho que você ouvir e imitar esses caras, né? Acho que é muito básico, né? O negócio do... Você entender o tempo, você sentir a música, o jazz, o walking bass... Eu acho que ouvir as big bands, né? Duke Ellington, Caughty Bays, Ted Jones, né? Richard Davis, né? Que tocava na bala do Ted Jones. São mestres em walking bass, né? Então, você vê que se você ouvir e tirar, ter essa paciência, eu acho que não tem erro. Eu acho que tá tudo ali, né? Esses caras da década de 50 e 60. Tá tudo ali. Gostaram da dica? Tiago, agora é o seguinte. A gente é brasileiro. Sim. A gente é do 2x4, ok? Sim. É, ou 4x4 dividido em 2. Como é que é? Fala pra eles lá. Como é que é tocar jazz no Brasil, irmão? É um... É engraçado, né? Eu acho que as pessoas me veem, né? Como, ah, eu preciso de um walking bass, né? Então, ah, chama o Tiago, né? Ah, o Ligue de Jazz, o Ligue de Standard, né? Chama o Tiago, né? Acho que rola essa relação, assim, né? Mas, assim, se a gente pegar a história aqui na música de São Paulo, acho que o Jazz sempre... São Paulo sempre foi uma cidade muito jazzística, né? Eu acho que a gente tem músicos aqui, né? Lá desde antigamente que se dariam... Tocariam em qualquer lugar do mundo, né? Eu acho que, por exemplo, eu toco com um pianista que é vivo ainda, o Luiz Mello, tem 82 anos, né? O Luiz Mello, ele é um cara que ele... Ele viveu muito essa coisa do jazz na década de 50 e 60 aqui em São Paulo, né? E ele fala que vinha muito músico de fora, né? Então, ele conheceu o Tommy Flanagan, o Deasy, o Roy Eldrie, o Jim Hall, o Ray Brawl, né? Esses caras viviam aqui, né? Na década de 50, 60. Então, eu acho que isso foi muito disseminado, né? Tipo, os caras plantaram uma escola aqui, de uma certa forma, sem querer, né? Eu acho que não vieram com essa intenção, né? Assim, claro que o americano tem essa coisa de levar a música para o mundo todo, né? Mas esses caras plantavam a semente, assim, de uma escola jazzística aqui em São Paulo, né? Então, o Luiz, né? A família Alcântara, o Maguinho, o Carlos Alberto, o Ratinho, que já morreu. O Zé Bicão, né? Acho que você conheceu, eu não conheci. O Chuviana. Opa! Que foi um dos caras... O Chuviana era amigo do meu pai. Sim, um dos caras que tocavam jazz de verdade, né? Você vai ouvir as gravações com um cara super importante, o Dick Farney. O Vitor. É, eu vou chegar lá ainda, né? O Dick Farney, né? Que também era amigo do Sinatra, amigo do Bill Evans, amigo do David Brulham. Ele viajava e trazia informação. Ah, como que é? Os caras, pô... Foi um cara importante, né? O Johnny Alf, né? Que pra mim é um dos melhores compositores brasileiros, né? O pessoal que tinha convívio com ele fala que ele... Além das músicas dele que serem maravilhosas, né? Ele tinha uma... Um repertório de standards incríveis, né? Então, isso foi passando, né? Aí, o Evaldo, né? Aí tem... Chega o Nulito, né? Que vem depois o Arismar, né? Alexandre Merhanovitch, Wilson Teixeira, Cuca, né? Eu acho que tem o Daniel da Alcântara, né? Tem a... São Paulo tem essa história com o Jazz, né? E na década de 80, né? O pessoal começou a viajar, né? Com o Ipaberc, começou a estudar fora. O Sion, né? O Sion, acho que foi um cara importante também, né? Tipo... Ele viajou, voltou e... E passou um monte de material na escola, né? Na OLM, de Big Band, né? Eu lembro que eu estudava na Big Band lá. Eu lembro que tinha uns métodos da Berklin, que ele tinha trago, né? E tal, os exercícios pra banda e tal. Tudo organizado, bonitinho. Então, essa história de São Paulo com o Jazz, eu acho que eu sou... Eu sou um... Sei lá... Um... Que eu aprendi, né? Que eu fui criado musicalmente e... E foi muito natural, né? Não foi uma coisa assim... Ah, putz... Foi acontecendo. Foi acontecendo, né? Foi acontecendo, né? Aquela história que falou que o Lito... Vem dar uma canja... Exatamente. Foi forçado. Mas... Eu vou te apertar mais. Sim, pode apertar. Você sabe que a gente faz o 2x4? Eu tive a oportunidade de ficar 4 anos desenvolvendo o curso no aberto. Dando aula. De slap. Sim. Lá. E eles acham que o nosso Jazz sempre é em 2. Pra eles, não é que o swing é em 2. Sim. Que a gente pensa em 2x4. E eles pensam em 4. Né? Você não. Você pensa em Jazz. Isso que eu queria... Isso que eu queria saber. Você, o Thiago, é um gringo tocando, gente. E é brasileiro. Isso é muito importante. Parabéns, porque... É difícil. Obrigado. Não é? Tu fala inglês brasileira? É. É como eu te falei. Eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso. Porque soa. Eu acho que tem uns portões, uns 20 batistas brasileiros, até mais, que saem daqui e podem tocar lá no Village, chegar lá no Quincy. Mas é muito difícil a pronúncia, tenha o menos, é mais. Então tem uma série de coisas. Você ficou especialista. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Você sabe que a gente teve o Gabriel. O Gabriel é o nosso mestre. E, poxa, parabéns, assim. Por isso que eu perguntei, como é que é tocar jazz no Brasil? Sim. Mas é, e tem lugar, né? Então a gente acaba desenvolvendo, né? E a gente consegue ter uma agenda, tocar, né? Acho que agora também tem, de uns anos pra cá, muito músico de fora tem vindo pra cá, né? E a gente acaba tocando com esses caras, né? A gente acaba viajando e tocando com eles lá, né? Então, eu já tive essa oportunidade de viajar e tocar com o pessoal lá fora, né? E, então, hoje em dia é muito mais, eu acho que seria mais fácil. O Luiz Melo fala isso, né? Hoje tem muito músico bom, não tem lugar, tem pouco lugar pra tocar. Na minha época tinha poucos músicos e muito lugar pra tocar, né? Mas, é, ele fala, meu, hoje em São Paulo tem umas cinco big bands, assim, né? Tipo, pô, isso na época dele pra montar cinco big bands era uma dificuldade, né? Mas, é, aí a gente acaba tocando. Graças a Deus a gente consegue tocar ele. Parabéns. E ele tá falando de uma coisa, Luiz Melo. Quando eu comecei, eu tinha um mês de baixo, um mês e meio, eu fui tocar com o Luiz Melo. No lugar do Aismar. E se lê, não sei nem, você nem acha, você nem ia nem ver. É, ele te conta muita história desse lugar, né? Aí eu cheguei pra tocar, você vai, eu te xinga, e ele conhecia meu pai, hein? Amente, amente no meu pai, né? Aí eu peguei cheio de gás, né? Quando ele, você sabe, né? Ele sentou, né? Não, olha na minha mão esquerda. Se eu acertei uma. Uma? Uma? Aí ele chegou no segundo setor, senta aqui agora. Aí chegou o Aismar, você falou assim pra mim, mas não na maldade, pra mim, perceber. O Aismar ia tocar e falou, vê como ele toca. Aí eu fiquei lá, o Aismar, tudo, né? Tudo, 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 tudo em casa, o seu irmão falou, é assim, tá? Então o Luiz Melo é um grande mestre e é o Luiz Melo um dos maiores, né? Sim. Eu acho que ele pode morar em qualquer lugar do mundo, né? Sim, eu acho que, inclusive, ele mora num país errado. Era o modelismo, né? Mas o que foi legal essa história, é que nem o Lito, né? Sim. Toca aí, toca aí, você, como é que eu vou tocar, cara? Toca aí, e era, né? Depois de seis meses eu fui voltar pra tocar com o Luiz Melo. Legal. Aí eu toquei. E falei, olha, fica tranquilo que eu não vou olhar na sua mão, não, né? É, isso aí. Então, essa coisa que o pessoal tem que saber, que a gente tem conteúdo brasileiro. Sim, muito. Eu adoro, posso falar, eu não sou um batista, eu adoro tocar samba, eu toque, eu sei tocar, mas o negócio é fio, Gelo. Eu adoro fio, Gelo. Vou fazer o quê? Não posso negar isso. Exatamente. Eu não posso negar. Mas, vou dizer uma coisa, se as pessoas pensassem mais e fazerem uma análise séria e ver a musicalidade, ver o conteúdo, é isso que tá faltando aqui. Sim, é. Não chegar aí, opa, aqui, aqui. Você sabe como é que é? Sim, claro. Não, tudo não tem nem que tocar, pô. Sim, é. Exatamente. E Luiz Melo, Luiz Melo é um gênio, sabe? É um gênio, tem que tomar muito cuidado. Vão à noite, pessoal, ó, que tá começando, dá uma saída em São Paulo, ajunta uma graninha, vão pra Nova York, que é legal. Sim, também. Ver o pessoal tocar ao vivo, live, que é outra história, né? Sim, exatamente. Você fica uns por cinco dias em Nova York, você não dorme um dia. Exatamente, é um eterno festival de música lá, né? Mas, Thiago, parabéns, assim, pode crer mesmo, não tô fazendo média não, hein? O menino tem a cocheia, a gente fala de a cocheia, você sabe disso? Sim. A cocheia, tem que ir em ele, você tem a cocheia. O que você tá fazendo? Tocando com quem hoje? O que você usa também de instrumento? Eu acho uma coisa maravilhosa. Mas vamos por partes, o que você tá fazendo? Assim, eu, meus projetos, né, que eu assino, assim, que eu tenho a direção, que eu cuido, eu tenho uma big band, né, chamada Reteté Big Band. Legal. A gente já tem 13 anos, já, que a gente tem essa big band. E quem quiser procurar, tem as mídias sociais, arroba retetébigband, sem acento. E eu tenho um projeto, né, que eu gosto de tocar, chamado Thiago Alves Groove Experience, que eu não toco baixa acústica, eu toco baixa elétrica. Eu fiz esse projeto pra forçar a tocar baixa elétrica, inclusive. Não preciso ver isso, né? Então, que eu, é, que na verdade eu te levo umas músicas minhas e toco alguma coisa de música brasileira, né, e alguma coisa gospel, da igreja também, então, esses são os dois projetos que eu assino, né. E eu tô sempre, assim, tocando, sempre tocando... Você toca com o francês, né? Toca com o François também, né, François de Lima. Toca com o Daniel da Alcântara, trompetista. Eu tenho um trio com o Felipe Silveira e o Paulo Vicente, acho que esse trio, a gente, um trio que a gente viaja, vai pra fora, é um trio que a gente, os caras vêm de fora, a gente toca, gravamos dois discos com o pessoal de fora, gravamos um disco com o Ryan Kieber, ele é um trombonista de Nova York, que toca com a Maria Schneider. gravamos com uma cantora chamada Alison Crocker, de Washington. Então, futuramente a gente vai gravar coisas nossas também. E tô sempre na noite, assim, né, eu sempre, eu gosto de tocar, né, eu gosto de sair de tocar de domingo a domingo, se eu pudesse tocar sempre. Então, a galera sempre me chama pra tocar, né, eu sempre tenho que tocar, então, eu me considero um, 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 aquele side-man, sabe? Eu tenho meus projetos, mas eu gosto quando as pessoas me chamam pra tocar, eu vou e... Eu gostaria de acompanhar, né? É, toco com o Salomão Soares, trio também, o Salomão, um pianista, né, que é lá da Paraíba, que mora aqui em São Paulo, já tem alguns anos, é um virtuoso, é um pianista maravilhoso, toco com ele também, com som mais jazz moderno, assim, um negócio, umas encrencas, tal. E aí por aí vai, então, sei lá, eu sou aquele, aquele gigueiro, assim, eu gosto de fazer... Que legal, e esse baixo aqui? Bom, esse baixo acústico é um baixo tcheco, né? Que eu não quero, hein? Ah, acho que o Fernando, o Fonte Errada, o Luthier, ele estimou que ele tem uns 70, 80 anos, mais ou menos, né? E o... eu tenho... eu uso dois captadores, um que eu quero falar bastante aqui, que é o do Di Carmo, que é um captador nacional. Eu sei. Que é um... que é muito bom, né, é... impressionante, assim... E o Luthier, né? Ele é um Luthier também. É... impressionante o som dele, porque é muito real, assim, né, tipo... Então, é... e o... e o preço é muito acessível também, então... E tem um captador realista também, que eu gosto muito. E o Luthier, qual está ele? Eu tenho um Fender 72, que era do Carcará, que eu baixei, você compre? E eu tenho minha coleção de Janines, né, meus três Janines lá. Janines, muito bom, né? Você tem o antigo? Aquele... tem aquele lá ainda, meu primeiro baixa. Eita! Que legal! Tá vendo? Meu primeiro baixa, eu nem sei onde que tá. Deve estar em outras encarnações. Vem cá. Tiago, meu, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, cara, muito obrigado mesmo. Você vai tocar aqui pra gente, pra encerrar. Produção Rita Kifuri, Milena Cascarelli, filmagem e edição, patrocinadores O'Neill, The Mark, Capcase, Ning, Roberto Santana 883, Teodoro Sampaio, Mendes Loteria, Álvaro Datango, Ricardo Isdei, da Adidas, muito obrigado. Minhas redes sociais, tô com um curso bacana online, Slap do Zero, meu canal do YouTube tá bombando. Muito obrigado pela força, esse é o Bom Dia Contrabaixo. Tiago, quer falar alguma coisa? Eu quero primeiro falar com as pessoas que quiserem me adicionar nas redes sociais, me acham lá no arroba, Thiago com TH, Bays, de baixo, Alves, né, tô lá no Facebook, Instagram, Twitter, quem quiser adicionar, quiser saber, eu posso sempre manter a agenda atualizada dos sons e tal, tá lá. E quero te agradecer pra essa oportunidade aqui de falar sobre Contrabaixo, né, acho que é tão bom isso, né, hoje em dia, falar de transformação, né, tipo, e ter um canal no YouTube que a gente possa, né, falar do nosso trabalho, eu quero te agradecer, muito obrigado. Ô Thiago, eu que agradeço, sou seu fã, hein? É isso. Agora você vai tocar pra gente, hein? Vamos tocar lá. Vamos tocar lá. Vamos tocar lá. Vamos tocar lá. Amém. 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 Até o ano que vem. Irmão, arrasou.